De volta com receita na mesa, finalizando o nosso prato que está com cheirinho maravilhoso. Aqui a gente está fazendo o que ele chama de uma manteiguinha com alho, que é para dar o toque final quando a gente terminar de montar o prato. Como é que se faz isso? Você só vai colocar a manteiga, você corta o alho bem pequenininho, a gente chama de brunoise. O ideal é você picar ele bem quadradinho. Você quer ele em pedacinhos. Aí é o seguinte, quando ele começar a parecer que vai fritar, você tira. Para não torrar o alho. Isso, mexe. Aí você vai cozinhando ele nessa manteiga. Mas um número de vezes específico? Você vai provando. Na hora que você vê que ele está com uma textura cozidinha, sem aquele ardor do alho mais forte. É verdade essa história de que o alho torrado, você fica com mais gosto do que quando ele está... Fica com mais gosto, né? Ele tem que estar frito sem estar torrado, é isso? Frito sem estar torrado. E até ele pega um gosto de queimado, né? Se ele estiver muito torrado. Tá bom. Então tá. Finalizar aqui nossos pratos. Bom, aqui agora é uma brincadeira de artista, né? Cada um faz como achar bonitinho, ó. Isso. Pode jogar um pouquinho por fora também, é legal. Pegar um pouquinho do molho, ó. É um tomate, né? É, eu jogo por dentro dele um pouquinho assim e deixo cair por fora também a carne. Ó, paixão de bola, hein? Né, que... Porque a carne, se ficar dentro dele, ela não vai ficar tão saborosa como o feito aqui por fora. Aí a gente... Vai botar um pouquinho de salsinha. Finaliza com um pouquinho de salsinha. Salsinha. Mais um pouquinho de noz e o queijo por cima. Nozinha. A gente pode espalhar no prato, pra ele... É, eu não tenho essa habilidade, mas... É, mas tá aí perfeito. Mas na realidade, assim, aqui é uma questão já de finalização. Finalização. A gente que vai fazer é uma obra de arte com isso aqui, mas o que vale mesmo é o sabor, né? Tem gente que gosta mais de noz e vai botar mais noz. Isso aqui é o queijinho que vai por cima. Isso, bota um pouquinho do queijo. E essa manteiga aqui, assim, com um pouquinho do alho, eu vou botar numa aqui. Pra quem gosta de alho, põe mais, pra quem gosta, põe menos. Se quem gosta só do saborzinho, põe só a manteiguinha, que ela já vai estar bem aromatizada, bem saborizada. Pega pra trás pra estar quente. Aí você... Quem gosta de mais manteiga, bota mais manteiga, quem gosta de mais alho, bota mais alho. Tá ótimo. Eu vou dar uma olhada aí de curioso, porque eu tô vendo vocês fazerem com tanto carinho. Nossa, isso é show de bola, hein? Primeiro, eu queria dizer que foi um prazer enorme ter você aqui. Olha... Você também. Obrigado. Eu queria dizer que você tem que me chamar de doutor, mas tudo bem. Que isso, é nada. De senhor, não, de senhor. Não, não, não. Eu queria dizer pra você que tá em casa de uma boa agora, aqui. Obrigado, legal. É um prazer pra mim estar aqui no seu programa. Sabe que eu sou seu fã de carteirinha. Já te falei antes aqui até sobre muitas coisas que você já colocou. Você fala que você não é o que encabeçou em relação às pessoas que eu te disse, mas eu tenho certeza disso, até pelo coração do senhor que é do banho. Não, mas a gente tenta. O que a gente pode fazer, a gente ajuda. Outro dia que eu tava aqui, acho que era a Regina Volpato. E a gente tava falando, pô, tem gente que... Por que aparecer na televisão, né? Pra mim, quando me perguntam isso, eu falo, porque você tendo uma exposição, é muito mais fácil você conseguir ajudar pessoas. Eu acho legal. E eu acho que isso pra mim, hoje, na minha idade, assim, modéstia à parte ou não, não preciso aparecer em televisão, isso pra mim é fundamental. O que eu puder fazer pra ajudar as pessoas, não só num programa assim, divertido, porque de certa maneira, além de tá aprendendo, tá todo mundo se divertindo e a gente tá ajudando. Essa é a intenção. Também apresentando aqui um monte de ONGs que a gente traz, projetos sociais, que faz parte do dia a dia desse programa. E você sabe o que é legal ali em casa é o seguinte, por exemplo, eu só sei lavar a louça, né, velho? É. Então, mas eu tenho meu genro, meu genro cozinha. Então, tem que... Cozinha bem ou é só ficar genro? Bem, bem, bem. Ele já veio aqui, inclusive, na emissora aqui, fazer a parada aqui e tal, e pá, pá, pá. E até eu falei pra ele... Bom, vamos indo pra lá. Eu falo pra ele o seguinte, eu falo pra ele o seguinte sempre, sabe o que eu falo pra ele? Já que você tem que trazer alguma coisa pra gente comer, porque eu te dei um presente pra você, que é a minha filha, né? Deixa eu fazer um pedido pra você ver. Dá pra você prestar atenção um pouquinho nessa câmera aqui, ó? Só um pouquinho nessa aqui, ó. Opa. Vamos lá. Eu vou mostrar um vídeo pra você agora. Eita, agora me pegaram. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nele. Agora me pegaram. É, é verdade. Roda o VT. Eu não sei se eu exerço algum tipo de pressão sobre eles. Eu não gostaria de... Mas eu também não sou um exemplo pra eles. Mesmo que às vezes não pareça, mesmo que às vezes você tenha alguma dúvida, porque eu sou chato, porque eu grito, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, não tenha dúvida que você e teu irmão são as duas coisas mais importantes na minha vida. Um dia, se Deus quiser, você vai ser pai. E eu quero muito que você lembre desse dia. O tempo e o seu espaço se confundem. Há um tempo, vocês pisavam sobre os meus pés para ensiná-los a andar sobre esse mundo. Hoje, juntos, pisamos o mesmo chão. E cada um tem um desejo, uma verdade. Como não posso parar o nosso tempo que corre, cultivo o amor que acontece dentro de nós. Amor esse que se renova a cada encontro e que já está guardado em nossas memórias. Estamos aqui gravando esse vídeo para te desejar um Feliz Dia dos Pais. A gente queria te dar um abraço hoje. Olha os dois bobão, ó. Ah, eles estão aqui. Você acha que não teria isso pra você? De conta, você puxa a vida, a paz não, velho. E aí, pai? Esses aqui são meus dois. Minhas duas proles, olha aí, ó. São gêmeos, 19 anos, são super diferentes, de cabeça e de cinto. Eu já conversei com os dois. Ah, é? Eu estava trocando geral com eles. Estava eu, Kaique, nós ali, todos trocando ideia. Entendeu? E agora eu quero o seguinte, já que já está todo mundo reunido aqui, roda o VT mais um vídeo aí pra tu ver. Vai ver qual é que é a parada. Oi, Fabricio, bem grande pra você. E muito sucesso na vida. Um beijo outra vez. Tchau. Mas é legal. É legal. Eu acho que... Eu queria até, inclusive, aqui, aproveitando o teu espaço, desejar a todos os papais da vida que sejam felizes e que vocês façam pelos teus filhos o que a gente aqui também estamos fazendo. E ele falou uma coisa agora há pouco que eu achei super legal ali no vídeo, no VT, que eu estava prestando atenção aqui. Fique bravo com o teu pai quando ele grita com você ou quando ele fica a pé da vida. É porque quando ele faz isso é porque ele te ama. E o dia que ele deixar pra lá, você também já foi. Combinado? Um beijo a todos os papais. Beijo pra você. Não é, filho? Vamos comer agora. Vamos comer. Está faltando lugar na mesa. Não, mas são cinco pessoas. Está aqui, olha. Cinco pessoas. Cinco pessoas. Eu não como não. Está aqui. Calma. Senta cada um aqui. Você encabeça aqui, entendeu? A gente fala o seguinte. Como você é o dono do programa, você que faz tudo, você pode comer depois. Vamos nós que estamos necessitados comer agora, né? É, moleque. Você podia pegar a cadeira também, puxa aquele negócio ali. Não, não, de boa, de boa. De boa, como de boa? Você que fez, pô? É, velho. Se vocês gostarem, vocês já falam que eu aprendi a fazer e isso aqui é bom porque já sai com a ela, entendeu? Eu queria dizer que depois dessa homenagem linda que a gente recebeu, a gente e nossos pais todos aqui, foi um prazer enorme estar com vocês hoje. A gente está meio emocionado. Essa comida está simplesmente maravilhosa. Obrigado. Parabéns ao chefe Leandro Moraes. Parabéns a Cristiane da Macherri que mandou para vocês uns brigadeiros lindos de morrer. Muito agradecido. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha que som de bola. Olha aí, você que está aí, olha. Mostra aí. Agradecer a essa pessoa maravilhosa aí porque ele pôde um rango desse maravilhoso aqui. Eu queria agradecer também a Kamikado que montou essa mesa toda para a gente e que está super bonita e muito amorosa. Um beijo grande para vocês e até amanhã tem mais. Tchau. Valeu. Adeus pessoal, deixa eu comer aqui que é boi. Agora está lindo aqui. Tchau. 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 Tchau.